O nosso terceiro animal super forte foi forçado a trabalhar para os humanos. Na Ásia, os bois são os donos das estradas. O boi é a maior ferramenta do mundo animal. Ele é uma máquina verde porque trabalha o dia inteiro movido apenas por capim. Por seis mil anos, o boi tem nos ajudado a carregar cargas pesadas. Apesar de um boi já ser forte, os homens encontraram formas de aproveitar a força de dois, quatro ou trinta. Mas no mundo selvagem, os primos deles têm um uso diferente para toda essa força. Esses touros indomáveis estão lutando por fêmeas. Porque quando o bicho pega, somente o macho mais forte lhe deram o retorno.